Olá meu amigo, minha amiga, hoje eu estou recebendo aqui um grande amigo, Alain da Música, ex-vereador da nossa cidade de Ibirité e que tem muita coisa para nos falar. Tem um papo muito bacana para a gente trocar hoje, né Alain? Nossa, muito, viu? Muito obrigado pelo convite, Reinaldo, e acompanho o seu trabalho, não é de hoje, né? Acredito que você é um cara pioneiro aí, principalmente com redes sociais, né, nessa luta com reportagens dentro da cidade de Ibirité. Alguns não reconhecem porque não acompanhou, né? E eu tive o prazer de acompanhar diversas reportagens e você teve um papel fundamental em muitas resoluções de muitos problemas de Ibirité e quero te parabenizar por isso. Muito obrigado, Alain, mas na verdade a gente está aí para servir mesmo, né? Então, Alain, hoje a gente vai conversar um pouco aqui sobre a situação política de Ibirité, como aqui a gente já conversou com o Daniel Sérgio, Leides Fernandes, também com o Tiago, e tem outras pessoas também já em vista aí para bater aquele papo legal, porque são pessoas que representam a nossa cidade também, querendo ou não representam a nossa cidade. Agora, Alain, fala para a gente quem que é Alain da Música e a sua representatividade em Ibirité? Reinaldo, falar da gente nunca é fácil, né? A gente tenta fazer o resumo e deixar com que o trabalho, que o exemplo fale mais do que as palavras, né? Mas é, o Alain da Música, como o nome já fala, né? Sou músico profissionalmente há mais de 20 anos, né? Iniciei em 98 ali com a brincadeira, acabou que o trem ficou sério e em 2004 comecei a ter a oportunidade ali de trabalhar com a linha social, né? Inclusive foi na Associação do Palmares B, né? Na época atual, a vereadora Marquilene era a presidente, trabalhei lá dois anos com meu amigo Reginaldo, e a partir dali eu tive muitas outras experiências com projetos sociais, igrejas, corais, né? Orquestras, fundei o projeto Baturité em 2010, dentro das escolas, que é um projeto de percussão, material reciclável, lá na Escola Estadual Juscelino Kubitschek, que é uma escola que eu formei, né? E comecei a trabalhar lá, dando aula desde 2010 até 2016. E em 2016 a gente disputou a primeira vez a eleição para vereador e fomos agraciados aí com o mandato aí. Bacana demais. Eu lembro desses projetos aí, realmente movimentou muito, Birito. As pessoas acham que não percebem, o cara chegou, o cara é um oportunista, mas a gente tem uma trajetória. Não, assim, não é questão de jogar na cara. Às vezes tem gente que não conhece a trajetória da gente, por que a gente disputa um determinado cargo, por que a gente fala com alguma propriedade, mas a gente tem uma história, uma luta dentro da cidade de Birité e da região metropolitana que pode ser provada a hora que quiser, até as redes sociais, né? Que ficou mais forte de 2014 para cá, 14, 15 para cá. Antes disso, quem tinha Facebook, na época era Orkut, ainda não tinha tanta informação como hoje. Você mesmo com as redes sociais ali, eu acredito que foi pioneiro, começando com as reportagens. E tem muita coisa que dá para se provar. Às vezes tem muitas pessoas que nos julgam pelo fato de ser político. Eu ouviu falar, muita gente aí fica com raiva de você, porque alguém falou mal de você para ela, ela não te conhece e te julga. E muitos já recebem inúmeras pessoas, né? Quanto mais o seu nome cresce, também cresce uma parte da rejeição. Porque tem gente que vai ouvindo falar por metade e ela começa a fazer o pré-julgamento. Então é natural a gente que vai crescendo o nome dentro do meio político encontrar pessoas que não gostam de você, mas nunca te viu. É verdade. Muito louco isso. Engraçado. Isso aí em todas as áreas. Muito doido. Muito doido. Mas, Alain, durante esse período que você foi vereador em Milité, conte para a gente quais foram os desafios que você enfrentou, como foi o seu mandato lá. Então, Reinaldo, para mim foi uma experiência maravilhosa. Como eu sempre gosto muito de dizer, que eu trabalhei muito e fiz pouca política. Não é politicagem como as pessoas, eu vejo muitas pessoas usando essa palavra, que a politicagem, em algum momento você vai fazer. Às vezes até sabendo o que está fazendo, ou às vezes nem sabendo. Então é natural. Quando a pessoa se torna profissional em fazer politicagem, aí é outra história. Nós temos inúmeros em Milité que gostam de fazer a famosa politicagem. Qual que é a diferença? Politicagem é ficar utilizando por meio de uma situação ou de pessoas para ficar se promovendo. É um problema de um aqui, é uma promoção de outro ali. E para mim, em Milité hoje, a boa parte que está aí da política gosta de fazer isso. Mas eu falo com propriedade porque eu trabalhei quatro anos como vereador, primeira vez. E muita coisa para mim foi novata, outras já não foram. Porque eu sempre trabalhei com comunidade, mas foi quatro anos para mim de uma experiência ímpar. Você poder decidir o rumo de uma região, sobre uma pessoa, intervenções que você vê que fez a diferença e faz a diferença do cidadão. Tinha uma visão que vereador podia fazer muita coisa. E na verdade, quando você está lá dentro, você percebe que você é uma peça do xadrez. E que na verdade, quem tem a caneta é o prefeito, é o secretário, é uma liderança do prefeito. Que muitas vezes amarra uma resolução de um problema simples, por questão de picuinha. E aí o povo vê você na rua, cobra, você fica empurrando com a barriga, algo que você não consegue resolver. Outras coisas, você vai lá e peita para fazer. Mas vereador, realmente não faz. Vereador, ele cobra para fazer. A questão dos projetos sociais, eu já via há muitos anos já fazendo projeto. Na vereância, foi fundamental para mim, para mim estar perto do povo, Reinaldo. Porque o projeto social, ele não é função do vereador. É bom deixar isso claro, que os meus projetos sociais, graças a Deus, hoje eu tenho a sede. Nós vamos falar mais aqui nessa entrevista. Mas, para mim, foi o meu gabinete. Porque eu recebi, durante os quatro anos, mais o povo no meu projeto social do que na Câmara. Na Câmara eu recebi mais, foi funcionário público, porque é mais perto da prefeitura. Aí no dia de reunião, ou às vezes alguma pauta. Mesmo as pautas de funcionário público, eu cansei de receber na minha sede. Então, o meu projeto, ele foi criado com o intuito, primeiro, de acessibilizar aquilo que deveria, é obrigação da prefeitura. Porque aula de violão, de música, balé, isso é função do Secretário de Desenvolvimento Social e de Cultura, para poder promover. Como é defasado, os projetos sociais hoje, com vereadores, fazem sucesso com Ando Bem Feitos, por causa dessa ineficiência. E não foi falta de cobrança nos quatro anos, cobrando principalmente o desmembramento da pasta da cultura do esporte. Que é uma coisa absurda, com todo respeito, e nada a ver. Esporte e cultura, né? O esporte também é uma cultura, dependendo da nação. Mas, por que que essas pastas foram juntadas lá no passado, e nunca pensaram em fazer uma secretaria, uma fundação de cultura? Então, comecei a pesquisar. Vi que BH tinha a Fundação Clóvis Salgado, como um aponte da cultura, que é um órgão linkado, né? Que recebe recursos públicos. Inclusive, estudei lá no Cefá, e falei, não, o Ibrité podia ter a Fundação de Cultura. E começamos, no primeiro ano de mandato, né? Um abraço para o Russo, que estava lá na época, que é um cara muito militante na área cultural. Hoje trabalha com a Áurea Carolina. E por inúmeras tentativas de fazer a coisa andar, precisar, inclusive, às vezes, de um carro para poder rodar a cidade, para conhecer as questões culturais, ele não aguentou. Mas é um cara que deu um passo fundamental, né? Deixou bem mastigado para os outros que vieram depois, para poder fazer o desmembramento. Então, nós votamos vários projetos, a Fundação do Conselho, do Fundo Municipal, do Plano Cultural. E hoje, né? Não tem informação ainda, inclusive, se a Prefeitura tiver, que ela divulgue mais sobre a Fundação de Cultura, que agora não está mais na mão com o Secretário de Esporte, que não tem nada a ver o cara que é formado lá em esporte, tomar conta de cultura. A não ser que ela seja formada ou tenha uma influência muito grande na área cultural. Então, foi uma das principais lutas e, para mim, uma das principais conquistas que foi essa questão do fundo cultural. Algumas pessoas vão falar, não, foi eu, mas nós lutamos muito. Os vereadores que estavam comigo lá, meu amigo Daniel Sérgio, os outros demais vão lembrar. O quanto que eu bati sobre isso foi no meu mandato, né? O Chico Canoas também falou que batia muito nisso, mas eu vi ele brigar pouco, né? Porque ele era da situação do prefeito, então ele não batia muito. No começo, ele até tocou, me apoiava também. Hoje é atual Secretário de Meio Ambiente. Mas eu bati muito, fiz muitas reuniões. E, de uma certa forma, eu me considero vitorioso, né? Saindo do mandato e a nossa luta ter conseguido fazer esse desmembramento. Agora, cabe à prefeitura fazer essa execução e fazer, de fato, a cultura funcionar no município. Porque são inúmeros recursos que podem ser encaminhados e, de uma certa forma, beneficiar artistas, tanto de rua, como bandas, como teatro e outros demais artistas. Porém, a informação dificilmente chega em todos, né, Reinaldo? Dinheiro não vai faltar, não, porque agora nós temos a fundação. Espero que a prefeitura execute aí esse trabalho de uma forma eficaz e, de fato, chegue naqueles que precisam. Bacana. É isso aí. Inclusive, em Birité, tem muitos artistas, como você bem colocou aí, tem muitos artistas que têm o dom mesmo, né? Você, por exemplo, é um artista que tem um dom da música. A gente tenta. E tem o meu primo também, cara. Meu primo, ele é fera na música, ele é maestro, ele já tocou em bandas. Maravilha. Muitas bandas aí, inclusive, tocou, fez uma turnê na Europa, aqui de Birité, nós crescemos juntos. E poucas pessoas, às vezes, conhecem e sabem da trajetória, né? Pois é. Quando a gente era criança, a gente ensaiava junto, tinha banda nossa. Você também é música, Reinaldo, eu tô ligado. Tô meio enferrujado. Mas ele, cara, ele seguiu a carreira, hoje toca na Dominus, tocou no Chama Chuva também, toca numa outra... Dominus Católica? É. Então, assim, eu... Léo Rabelo. É, então, assim, é um... Birité é cheio de cultura, infelizmente, não tem muita valorização. Mas não vai aparecer, Reinaldo, enquanto não tiver quem organiza isso. A culpa não é do artista. A culpa são dos órgãos responsáveis para que as informações, de fato, cheguem neles. Por exemplo, você... Todo evento de prefeitura, vou nem citar o nome das bandas aqui para não arrumar problema, mas é as mesmas, né? É as mesmas bandinhas, às vezes as duplas sertanejas, algumas repetem os mesmos. Você vê que os eventos gospel são poucos que tem para dar uma oportunidade para os ministérios. E aí tem as cartas marcadas, entendeu? Enquanto não abrir, de fato, ou tiver alguém competente na pasta para fazer a cultura, ela realmente funcionar na sociedade, o pessoal do rap, inclusive nós temos a batalha de rap, né? Que a gente ficou à frente há um bom tempo, devido à pandemia, teve que dar uma parada. Agora o pessoal está voltando, né? Que era da Praça JK, na Vila Ideal. Nós temos o hip-hop, nós temos o samba, nós temos o forró, nós temos o pessoal do teatro, né? Que às vezes tem que buscar recurso fora, com o terceiro maior teatro aí, acho que é do Brasil, né? Nós temos o terceiro maior teatro que não é utilizado, né? Eu até empolguei com o início do mandato do Ilha Parreira, quando ele fez aquela Semana Cultural, que trouxe vários artistas, teatro, humorista. Eu me senti, cara, eu sentei naquela cadeira e falei assim, Não, cara, é um sonho eu estar aqui vendo alguns artistas do Teatro NET aqui, trouxe o pessoal da 98 na época. Mas eu não entendo, Reinaldo, o quanto o desinteresse de fazer a coisa certa vai acabando. Algumas intenções do Ilha Parreira, como prefeito, inicialmente eram muito boas, mas foi passando, parece que vai viciando na forma de trabalhar da política e esquece do povo. Eu, no primeiro ano, entrei, inclusive, no mesmo partido que o Ilha, e eu estava ali observando, tentando caminhar junto, tentando ser um vereador de base, que eu não acho errado ser vereador de base. O prefeito só tem que entender que ele não é dono do vereador. Quem elege o vereador é o povo. E na hora que ele tiver de cobrar, ele tem que respeitar. E o dia que o prefeito veio falar comigo para mim não discursar, para mim não cobrar de secretário de obra, eu mandei ele cantar coquinha e falei, não, foi você que me elegeu, meu amigo. Eu votei num projeto, o Daniel Sérgio, não sei se tocou aqui na última entrevista, sobre a criação de uma controladoria que cria uma secretaria desnecessária. E aí nós batemos o pé, votamos contra o projeto, e aí depois ele corrigiu o projeto e mandou só a criação do cargo. Ou seja, nós estávamos certo na Câmara. Ou seja, um prefeito ditador que quer mandar na Câmara, que infelizmente hoje ele manda, hoje o que ele mandar lá vai passar? Não tem quem embata, com todo o respeito aos vereadores que estão lá hoje, mas até agora eu não vi nenhum fazer um embate de fato do que o povo realmente merece. Porque na hora de fazer o discurso do voto, o cara fala que vai brigar pelo povo, Reinaldo. Mas, por exemplo, essa questão do IPTU mesmo aí, a gente viu a dificuldade dos vereadores discursarem sobre o assunto. Até votaram. Seis vereadores votaram contra, que iam trazer essa empresa para cobrar a IPTU aí. Eu fui lá, fiz um vídeo, tem, viralizou. Graças a Deus a gente tem um bom nome na cidade, pretende manter, para que as pessoas procurem saber daquilo que não está sendo explícito. Na segunda a votação já estava lotada. Na primeira não tinha ninguém. Aí na segunda fizeram a comitiva da prefeitura, para bater palma, para gritar. Mas a maioria era o povo que estava lá, alguns da oposição também. E aí a gente percebe que não há discurso para o povo, há discurso para si próprio. E aí a pessoa vota contra, fica calada, o povo não entende nem o porquê que está votando contra. E a oportunidade que o vereador tem de ir lá falar, que eu lembro que quem discursou, e foi muito, de uma certa forma, alvejado pelos funcionários puxar saco, foi o vereador Vavá, que foi lá e peitou o negócio. O Fabinho Araújo também fez um discurso, razoável, mas fez, entendeu? Então, dos vereadores que eu senti firmeza num discurso, foi esses dois. O vereador, o professor Wallace, discursou lá da cadeira dele. Lá no microfone, eu não senti que ele empateu o projeto, que ele brigou para que ele não passasse. E o microfone já mudou muito o voto lá, lá embaixo. Eu sou testemunha disso, que às vezes o vereador estava lá, vou votar como prefeito, porque eu tenho meus carguinhos lá. Se eu votar contra, eu perco meus cargos. Foi o que aconteceu. Eu tinha uns cargos como prefeito no início de 2017, porque fomos eleitos na mesma chapa, e era pouco, gente. Era coisa de sete, oito cargos. Como o Beto Alegria tinha, como o Daniel Sérgio tinha, a gente tinha alguns funcionários lá. Inclusive, o Daniel Sérgio tinha o Maico, que foi candidato a vereador na última, teve 1.300 votos. Um excelente funcionário público, estava trabalhando na Secretaria da Fazenda, um cara excelente, foi mandado embora, porque o prefeirador votou contra o projeto, e aconteceu de novo. Os que votaram contra, que tinham cargos lá, foram todos exonerados. Ou seja, vai votar o cargo, se você andar na minha linha, meu escravinho. Então, isso tem que mudar. Tem que mudar. Esse negócio aí, na verdade, isso aí que rebenta com a política, vou falar que isso é verdade. Porque, assim, isso dá um desgaste, não só emocional, mas dá um desgaste, assim, psicológico mesmo na vida da gente, porque a gente pensa em fazer alguma coisa diferente, quer ver a cidade evoluir, quer ver a cidade crescer, mas infelizmente tem essa jogada, tem esse jogo político aí, que infelizmente é inexplicável. Sim, e de fato, né, assim, eu falo que, eu fui eleito na base do prefeito, a minha intenção, sempre foi ajudar a comunidade, eu sempre falava, gente, nossa, ser base vai ser complicado, porque o dia que eu não concordar com algo, esse prefeito não vai gostar. E de feito, o primeiro discurso que eu fiz contra a Secretaria de Obras, que estava me empurrando com a barriga, me ligou no, depois da reunião, sendo para falar assim, não, vereador, que não sei o que foi, ô prefeito, não está me atendendo, pô. E aí, o meu povo, como é que fica? Aí, eu já percebi que eu não ia dar certo com o Ilha Parreira. Tentei, viu, gente, eu tentei, você que é base do prefeito aí, eu tentei, e não foi uma vez só. Foram vários discursos, foi prefeito, respeito o vereador, porque o vereador base, para ele não falar, para ele lá no plenário vomitar alguma coisa, então que o senhor dê atenção para ele, chegou lá na Secretaria, escuta o vereador, que ele vai levar informação para o povo. Ele não precisa ficar brigando no plenário, não, se resolver, acabou. Vai vir um projeto, põe uma emenda que ele acha que é melhor. Não vejo problema nenhum de ser vereador base. O problema é que Birité, ainda não está preparado para isso. Enquanto não tiver um prefeito, que de uma certa forma, entenda a função do vereador, respeitar o vereador. Então isso tem de ser base e oposicional. Tem um cargo aqui, sem dica aí, fulano. Agora, votou quanto eu mando embora? Pô, cara, o trabalhador não tem culpa, porque a falta de emprego é muito grande. E são mais de 3 mil vagas que tem lá, ou até 4 mil, não sei exato hoje, que deve ter aumentado, pelo tamanho do orçamento que nós temos, que vai colocar a gente de Birité. Eu não sou a favor de cargo indicado, eu sou a favor de PSS ou concurso público. Para mim, tinha que acabar com isso, Reinaldo. Porque aí, de fato, nós acabaríamos com essa, aí como diz o pessoal dos grupos de WhatsApp, com essa politicagem. Isso é politicagem, é utilizar do poder, para poder acuar o outro. É verdade, mas em relação também, Alan, até dessa questão do processo seletivo, é um caso, assim, um pouco a se pensar, porque eu conheço os bastidores também, assim como você, e nós sabemos que, quando o processo seletivo, ele é feito dentro, pela própria prefeitura, é complicado, porque eu já vi situação lá, de pessoas que passaram no processo seletivo, mas que, querendo ou não... Não assumiram. Não, assumiram, assumiram, só que assumiram, assim, Não estavam fazendo um bom trabalho? Não, fez as provas, fez a prova, tudo direitinho, a entrevista, mas a pessoa já estava assim, era como se fosse indicado, né? A ideia lá tem, não vou citar muito, mas tem pessoas lá que, é esposa de fulano de tal, que é um... Entendi. Então, assim, tem muita coisa complicada. O processo seletivo, para mim, eu penso da seguinte forma, eu acho que teria que ter uma empresa terceirizada, e fazer o processo seletivo. Mas você concorda, mas você concorda que isso vai do gestor? Vai da índole, do caráter do gestor, dele manter uma transparência, dele não chamar isso para ele controlar, que uma vez que o gestor público, seja governador, seja prefeito, ele dá essa transparência, e essa oportunidade, que seja por um ano, que é um caso do PSS, que vai renovar, por exemplo, a pessoa vai fazer um concurso, para ser auxiliar educacional, então, ela tem um ano de serviço, acabou, ela tem que fazer outro para outro ano, que ela vai dando oportunidade, se ela passar de novo, glória a Deus por isso. Mas aí, não vira essa situação, Reinaldo, de o prefeito dizer, que ele não dá oportunidade para qualquer um, e se trabalhou mal, manda embora, justa causa ali, entendeu? Um bom gestor, de fato, não é o que nós vemos hoje, é o que muita gente está puxando o saco aí, tanto da gestão em Birité, em outras prefeituras, porque está ganhando dois, três, quatro mil reais lá, para ficar no WhatsApp, brigando com os outros, para ficar fazendo testinho, para mandar no Facebook, no horário de trabalho, não, mas trabalho é disso, o trabalho deles, é defender a gestão, é literalmente, porque não tem outra função, é doloroso, você está lá trabalhando durante o dia, está recebendo post, de gente brigando com o outro, em grupinho de WhatsApp, por causa de ação ou outra da prefeitura, agora, tem muita gente que trabalha? Tem, Reinaldo, tem muita gente que trabalha, e eu admiro, não vou citar nomes aqui, para não esquecer de alguém, mas tem muita gente indicado boa, não é todo mundo que é indicado, que é ruim, agora, para poder fazer, esse, esse funil, esse filtro, o Alain da Música, o Alain Fernandes, a opção que eu teria, futuramente, caso a gente venha, para ele ter uma prefeitura, é acabar com os cargos de indicação, até a questão do secretariado, fazer ali, uma pré-seleção, porque, mas tem que ser de confiança, tá, mas aí, o cara coloca o cara, porque o cara é político, e o cara não é técnico, com todo o respeito, ao ex-vereador Chico Canoza, e atual secretário, de meio ambiente, que não tem informação nenhuma, para uma área, tão importante, o quanto é, se ele for um bom vereador, para o seleitor dele, beleza, mas, não tem, nunca vi um vídeo dele, um vídeo dele, quase dois anos já, de mandato, falando de alguma coisa, só fala de tirar entulho, que é importante, é obrigação, você pega lá, o vereador, que aceitou a proposta, de virar secretário, Michel Bittarans, não tem um vídeo, do cara falando, da secretaria, dos benefícios dela, porque não é técnico, ela é técnica de futebol, deve que mexa com o futebol, mas técnico, da secretaria, não tem nada contra as pessoas, mas, pela importância da pasta, pelo orçamento, que passa nela, é um desrespeito, com o povo, agora, você pega, a Carinda Bittarans, por exemplo, a secretária de saúde, é enfermeira, ou seja, ela é da área, inclusive, tem as críticas, a pessoa dela, mas também tem meus elogios, trabalha muito, gosto muito do trabalho dela, né, aí, essas picuinhas políticas, às vezes, faz as pessoas ficarem cegas também, de só criticar, eu não vou ficar criticando, todo mundo, né, então, nós temos vários secretários, na pasta, a Ana Paula mesmo, faz excelente trabalho, Reinaldo, não é porque eu não gosto, não concordo com a gestão, no geral, que eu tenho que ficar aqui, metendo pau em todo mundo, que faz um bom trabalho, tem falha, como qualquer outro, agora, colocar pessoas de cargo político, colocar em cargo técnico, isso, para mim, é um cuspe na cara da sociedade, Infelizmente, Alan, o que eu tenho observado, nesse tempo aí, que eu passei, dentro da administração pública, é que não importa a sua profissão, não importa o seu profissionalismo, não importa o tanto que você sabe, o importante é quantos votos você dá, é isso, isso é triste, 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 mas, aí, por isso que nós precisamos de gestores, de caráter, quando eu falo caráter, Reinaldo, é meter o peito mesmo, nós temos aí, a família do Cleitinho, lá em Divinópolis, que está, uns não gostam, muitos não gostam, porque o cara é bocudo, então, quem fala muito, eu falo, porque eu arrumei muito inimigo, porque eu nunca tive dificuldade de falar, inclusive, trabalho com a linha de comunicação, também, minha rádio lá, e não tenho dificuldade de falar, não tem rabo preso, mesmo eu vou falar, e aí você pega lá, tanto, eles têm o vereador, o prefeito, e o deputado, mas começou com um político, aí fez o segundo, e fez o terceiro, e pelo voto eletivo, se os irmãos se ajudaram, né, é mérito da família, porque eles chegaram lá, lá não foi cargo indicado, é indicado assim, ah, o fulano está disputando a prefeitura, então, automaticamente, o irmão dele pedindo voto, para o outro irmão, ele puxa voto, mas o importante, é se eles trabalham, e eu tenho observado, exatamente, essa linha, de colocar, aquilo que, o povo gostaria de fazer, não é aquilo que satisfaz, politicamente, posso pagar a língua, em alguma ação deles, após, mas até hoje, nos, esse um ano e, três meses de mandato, eu tenho visto, como um bom exemplo, para poder gerir outras cidades, essa linha mais popular, e levanta muito inimigo, eu fico vendo direto, fazendo vídeo, justificando, estou aqui, enquanto vocês estão batendo aqui, eu estou aqui, rumando a rua, que seja assim, batam os críticos, com o trabalho, não é com lero, lero, entendeu, e, peritê, assim, com todo respeito, ao Ilha Parreira, né, em 2016, foi um voto, ante o outro grupo, não foi um voto, porque ele era bom, também não, uniu-se muitas pessoas, eu, você, o próprio Beto Alegria, né, o pessoal, o Anderson Mourão, né, uma galera, o próprio Paulo Telles, uniu para poder fazer a cadeira dele em 2016, em 2020, praticamente quase que a mesma coisa, com poucas pessoas fora do cenário, agora, o que ele tinha que ter feito, uma vez que você não é tão técnico, que tenha pessoas que saibam fazer isso do seu lado, né, hoje mesmo, liguei para o Dr. Wagner, que é o procurador, me atendeu super bem, eu ligo, eles me atendem muito bem, tem as minhas críticas, mas as pessoas não estão acostumadas, a lidar com críticas pontuais, então você vira inimigo, se eu falar assim, ó, não está muito legal, o posto Saúde do Palmares, eu sou oposição, então hoje você não pode falar, que está ruim uma coisa, que você vira oposição, não, está despolitizado o povo de Birité, porque, gente, se vocês entenderem, o que é fazer oposição de fato, vocês tem que acompanhar, o Congresso Nacional, para eles ver o que é, um trem que é óbvio, o cara vota contra, porque não é do partido dele, simples assim, ah, esse projeto do PT, fora, esse projeto aqui do PSDB, não, não vota nada desses caras, então, isso ia fazer oposição, então algumas pessoas falam assim, ah, se é oposição, cara, eu não sou oposição, eu votei em mais de 90% dos projetos, que foi lá para a Câmara, ou seja, concordando com o prefeito, dando o voto de confiança para ele, para ele trabalhar, votei contra alguns polêmicos, porque não me deram os documentos necessários, votei sim, com o maior prazer, e votaria de novo, que foi o cara dos 75 milhões, que não explica nada, não mostrava nada, só falava que ia fazer umas obras, vou fazer umas obras ali, e vou duplicar a BR, eu não consegui entender, um projeto que era 45 milhões, em menos de 3 anos, virar 70 milhões, eu estou querendo essa explicação até hoje, o que que aumentou em 3 anos, alguns estão falando que é reajuste inflacionário, que inflação do inferno é essa, né? Tá doido, mas é complicado, Alan, agora, você como foi, já explicou que você era da base, né, do prefeito, e depois, nessa eleição passada, você já veio como vice, da chapa anterior, da gestão anterior, o que que te levou a fazer? Então, Reinaldo, é importante demais esse momento, porque, a gente fala sobre isso, eu sei que muitas pessoas, que às vezes não acompanham, meu canal, vai te acompanhar, e vai ouvir isso, primeiro, que eu sou muito grato, ao Toninho Pinheiro, a família deles, por ter, é, atribuído essa confiança, a minha pessoa, eu sei, e entendo também, que meu nome também, estava bem aceito na comunidade, pelo trabalho, pela luta, né, que a gente, é, a tendão fez, que se não, não é qualquer Zé Ninguém, que eles iam chamar, e de fato, a minha ida, a partir do momento, que eu aceitei a proposta lá, dividiu também o grupo deles, esses 12 mil votos, de diferença, não foi à toa, a vaidade, gente que dizia, que era de grupo, na hora que o, anunciou o Alan da Música, rompeu com o Toninho, na hora, inclusive pessoas, que não, eu tenho uma pesquisa aqui, o Toninho, não, a pesquisa não dá você, dá o menino, o menino pontua bem, e ele me mostrou a pesquisa, eu falei, o Toninho, para mim, é interessante, porque o meu partido, para vereador, é, foi feito, a chapa na época, pelo Tião Maraújo, e o Eliseu, que ficou, um, desculpa a palavra, uma bosta, tem que falar assim, uma chapa horrível, e eu confiei, na palavra do Tião Maraújo, que a chapa ficaria boa, e mesmo se eu viesse, candidato a vereador, tivesse uma votação, estupêndola, correria o risco, de não ser eleito, então naquela ocasião, que eu vi, uma chapa com 11 pessoas, e olha que deu 11, 12 comigo, ainda porque eu levei, umas 4 ou 5, se eu não tivesse levado, seria uma chapa, com 5 pessoas, então, parece que foi feito, até proposital, para poder me ferrar, lá atrás, mas tudo isso, teve uma consequência, nós vamos falar um pouquinho, hoje, sobre o projeto, anterior a isso, porque o Alan, acabou caindo, em democracia cristã, uma vez que ele era do PTC, né, junto com o Beto Alegria lá, então, para mim, foi, uma decisão difícil, porque, eu sempre discordei, de algumas pautas, principalmente, do deputado federal, Pinheirinho, e na época, inclusive, do Toninho Pinheiro, quando teve algumas votações, que, eu, inclusive, fiz algumas críticas, algumas pessoas, até tentaram achar, essas, esses vídeos, mas não acharam, porque eu sempre fiz, ela muito pontual, acharam um vídeo, sim, lá, atrás, que eu falava, que, ninguém queria Pinheiro, e eu estava, por que, que eu falei aquilo? Falei, porque, de fato, eu queria, a terceira via, mas, no momento, que eu vi, que a terceira via, já não existia mais, e eu tinha oportunidade, de virar vice-prefeito, mesmo discordando, do Toninho, algumas coisas, eu ia estar lá dentro, então, eu poderia fazer alguma coisa, do lado lá, mesmo discordando, de A e B, eu podia fazer o C e D, né, o detalhe, era não sair do cenário político, e estar ali dentro, do executivo, que era uma área, que eu não, já não, já não estava mais, então, eu conversei com o Toninho, e joguei a real, Toninho, eu não concordo com isso, com isso, com isso, com isso, pode ser que, inclusive, eu falei com ele, eles podem achar algum vídeo, falando que eu não concordava, que eu não queria mais vocês, mas, nesse momento, se é necessário, nós podemos fazer uma união, mas tem que ser desse jeito, desse, 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 o Toninho pega na minha mão, e fala, não, Alan, pode ficar tranquilo, você vai ter autonomia aqui, 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 inclusive, colocou na minha responsabilidade, caso a gente ganhasse, ajudar a coordenar a Secretaria de Cultura, e a Secretaria de Social, que é uma linha que a gente estava mais envolvido ali, então, foi feito esse acordo, uma vez que eu teria essa autonomia, Reinaldo, as minhas críticas a eles, não passaria ileso, mas eu teria a oportunidade de mostrar para eles, aqui, está vendo aqui, é assim que faz, mas vice-prefeito não faz nada, não, da forma que eu combinei, eu faria, nem que eu ia arrumar a briga lá, mas eu ia lutar para brigar, para fazer, então, não foi fácil, tive muita retaliação, inclusive, de alguns eleitores, que não concordaram, que também não queria Pinheiro na época, e eu expliquei, expliquei, consegui trazer alguns, e a gente foi para a eleição, né, agradeço muito o Diniz também, que o Diniz, é, foi um cara assim, que eu conheci, pessoalmente foi na campanha, que eu via ele, cumprimentava, mas andou comigo pelas ruas, pelas casas, né, e tive a oportunidade de ter esse contato com o Diniz, que é um cara espetacular, um cara sensacional, e mesmo que hoje eu venha disputar, né, não vou falar mais tarde aqui, uma eleição aí, para o outro cargo, continuo com o meu respeito com eles, ô Reinaldo, é, algumas pessoas gostariam que eu me descesse o cacete, né, mas eu não vou dar esse gostinho, porque a vida tem que ser feita de gratidão, mesmo que eu não tenha, ganhado a eleição com os Pinheiros, eu tenho que ter gratidão, porque acho que é a primeira vez na história, que alguém de comunidade, porque eu sou de comunidade, nascido e crescido no Curumim, gente, hoje eu moro aqui, na divisa com o Jardim A, cheio do Balde Barros, mas, é, eu sou nascido e crescido lá no Curumim, eu moro há 5 anos, 6 anos, que eu moro aqui nessa região, então, ou seja, alguém da minha classe, do povão, do favelão, virar vice do Toninho Pinheiro, aquilo ali foi, tipo assim, o meu sentimento foi nó, cara, que bacana, que honra, mesmo que muitos falaram, o Toninho te usou, tá, que fosse, mas eu também, era a oportunidade que eu tinha, e qualquer político, na minha situação, não falaria não, qualquer um falaria sim, porque se eu olharia para a chapa, tô fud... qual palavra? Tô pi, aí eu olho para o lado do William, o William não cumpre nada, eu passei 4 anos quebrando o pau, e ele não cumpriu, ele ia cumprir logo ali? De fato, nenhum, conversei com o William, na hora da convenção, falei, não, William, aqui não tem amizade não, ou você vai cumprir, né, coloquei as metas para ele, inclusive, me ajudar em captação de projeto de lei Rouanet, que eu tenho, ele conhecia muita empresa, algo simples, nem isso ele foi capaz de fazer, imagina se ele ia cumprir comigo, na eleição, e depois de ganhar, então eu percebi, não, não tem palavra para mim, então não tem acordo, e o Toninho me fez o convite, e eu não vi outra opção, a não ser aceitar, então, mesmo que eu não venha caminhar numa eleição para deputado, né, com o grupo deles, apesar de qualquer coisa, tem muito respeito, né, pelo Toninho, pelo próprio Eirinha Ione também, tem muitas pessoas que adoram a Ione, sou muito grata a Ione também, né, inclusive, um tempo atrás, em 2020, ela fez a doação dos computadores para a creche Amor de Mãe, que logo depois veio fazer uma parceria, então a gente tem que ser grato, Reinaldo, mas política a gente olha para frente, é o que as pessoas não conseguem perceber, eu não tenho porquê, eu vou sair candidato aqui, eu sei inimigo seu não, agora é minha vez, vou ser candidato aqui, entendeu, inclusive vou ser candidato a deputado federal, e se tiver famílias que votem em Pinheiro, eu não vou querer tirar o voto não, pode votar no Pinheiro, pode votar na Ione, entendeu, só eu vou querer arrancar o meu opa federal, se entre o Pinheirinho e o Alain, eu vou querer que vote no Alain, nesse momento, eu sou candidato a federal, e não vou abrir mão disso, entendeu, Reinaldo? Bacana, Alain, agora Alain, fala para a gente, eu queria que você falasse um pouco, porque você já conhece o lado do William, e agora o lado dos Pinheiros também, o comparativo dos dois. Reinaldo, eu vou dizer, mais na linha, os Pinheiros, o problema dos grupos dos Pinheiros, na minha opinião, chama-se assessores velhos, o problema são o pessoal antigo, que não aceitam pessoas novas chegando, é uma ciumeira dos infernos, então, é um grupo, que se continuar desse jeito, está fadado a extinguir da política, de Birité principalmente, pode até ganhar outro lugar, porque enquanto não mudar a mentalidade, que as pessoas novas, estão vindo para fazer política nova, com antes candidato a vereador novo, que poderiam estar agregando, e eles vão ter dificuldade, de inclusive trazer alguns, para poder apoiá-los, para deputados, porque foram jogados, para escanteio, por causa dessas lideranças, velhas, do grupo, eu não estou falando, dos políticos, porque muitas vezes, Reinaldo, você delega para uma pessoa, e aí a pessoa, trata o outro igual cachorro, não é especificamente, eu vi vários, dentro da própria eleição, da campanha mesmo, lideranças grandes lá, maltratando candidato, candidato, saindo chorando do comitê, não era o Toninho Pinheiro, mas aí fica o que? Os Pinheiro, aí culpa os Pinheiro, no caso do Willian é diferente, tem muito funcionário bom, mas, o jeito que o Willian faz política, para mim, é péssimo, é péssimo, ignorante, tem tal de querer, partir para cima, na última reunião, me chamou até para a mão, um cara que é prefeito de Milité, chamar uma liderança, para a porrada, porque eu estou cobrando, aquilo que eu não concordo, ainda falar comigo, não, eu não estou terceirizando não, só estou contratando uma empresa, ah, vai enganar o outro, meu amigo, o projeto é claro, falei, Willian, para Willian, você está brincando comigo, e aí ele foi, me chamou até para a mão, então assim, ali eu, dei uma irreverência, saí de perto, porque aí os capangas chegam, e você ainda sai errado, então eu tenho testemunhas disso, lá na Câmara, depois que acabou a reunião, que ele ficou muito puto, porque o meu vídeo viralizou, falando da contratação da empresa, e que até hoje ele não sancionou, e não vai sancionar para ferrar o povo, que é um projeto que rebenta com o povo, então assim, a diferença do grupo do Willian, chama-se o Willian Parreira, na minha opinião, é o Willian, não é tanto, os que estão com ele, apesar que também tem uns joios lá, mas tem muita gente boa, como do lado dos pinheiros, tem muita gente boa, que trabalha, que trabalhou muitos anos, que estão lá, me tratou muito bem, sempre me respeitou nesse período, e tem outros, que no meio da campanha, estavam me tratando como lixo, né, alguns, eu colocando na minha região, inclusive o Dingo, o meu era um pouco diferente, porque eu queria atrair meu público, a ponto do camarada lá, mandar desligar o Dingo, no meio da eleição, não, então, às vezes o resultado, ele aparece, Reinaldo, no final, tem muita coisa nos bastidores, que aconteceu, então, primeira vez que eu estou falando isso aqui, não tenho nada contra o grupo dos pinheiros, mas, enquanto ficar, com esses politiqueiros velhos, falo velhos, não é, porque tem 70, 80 anos, então, é a cabeça velha, que está lá, um povo que ganha, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil, para poder expulsar as pessoas, então, a diferença, para mim, está aí, o grupo dos pinheiros, para mim, o maior problema, apesar que também, Toninho pode ter os defeitos dele, o Pierinho pode ter, Ione pode ter, mas, é, a assessoria, a assessoria dos pinheiros, para mim, é pior do que a do Ilha, a do Ilha consegue ser melhor, por exemplo, se eu ligar aqui agora, ao vivo aqui, para algum assessor específico, que ele vai me atender, olha mesmo, olha que é o Alan da música, que foi a posição, agora, algum dos pinheiros, vai me deixar no vácuo aqui, então, gente, a diferença está aí, eu falo isso aqui, até para uma crítica construtiva, para aqueles que gostam do grupo pinheiros, para poder mudar isso, porque a assessoria, Reinaldo, é tudo, cara, porque você não, a gente não tem, a gente não tem, tem capacidade de querer fazer tudo, ser messiânico, a gente tem que delegar, a gente não vai conseguir tudo não, eu também pequei com o assessor, que expulsou, foi eleitor meu, em vez de ajudar, e eu tive que ir na casa de uns, alguns eu estou recuperando agora, por causa de fala, ignorante, de assessor, está entendendo, então, se como também, conquistei, eleitores, por alguns assessores, pela forma que o cara tratou, aquele assessor, você é bom demais, viu, Alan, muito obrigado, então, eu acredito que, nós temos que saber, Reinaldo, quem a gente coloca do nosso lado, na política, que pode ser, tanto o nosso sucesso, como o nosso fracasso, então, eu falo isso sem medo nenhum, podem querer cortar, e as falas aí, depois que você publicar, mas eu não tenho um rabo preso, e é isso mesmo, é o que eu penso, nunca tive a oportunidade de dizer, para mim, a assessoria do povo, do grupo Pinheiro, é péssima, e a do Ilha, é razoável, não é excelente, é razoável, porque, eles defendem o grupo, defendem o Ilha, mas também, é, consegue mostrar uma coerência, alguns conseguem mostrar coerência, naquilo que eles estão defendendo, agora, defender o indefensável, Reinaldo, pelo amor de Deus, você defender o trem errado, a ação errada do outro, entendeu, o cara defendendo, certos assessores, que, estão só mamando o dinheiro do povo, há muito tempo, e espantou, foi muito eleitor, ah, mas o Toninho falou, ele falou aquilo, tudo bem, ele é responsável, pelas palavras dele, ele sabe muito bem disso, o PN também, mas, eu acredito que, tem que melhorar, a assessoria, enquanto não dá oportunidade, para os novos entrarem, e crescerem no grupo deles, esses antigos aí, vão, continuar afastando, os novos que querem entrar, inclusive, até a música mesmo, é a música antiga, desde o primeiro mandato, desde a música foi a mesma, né, Alain? Sim, a mesma, eu até tentei, dar uma roupagem nova, né, inclusive, Toninho deixou, falou, não, pode passar lá não, que você estiver rodando, quem queria a antiga mesmo, do dingo, respeito ele, mas eu fiz três versões, de funk, fiz de pop, fiz de axé, fiz uns dingo diferentes, para a gente rodar, né, o pessoal agradou bastante, é, eu, mas assim, na campanha também, eu tive muito pouco contato com o Toninho, eu queria ter tido mais contato com ele, rodado mais com ele, também, para mim, foi uma falha, poderíamos, não, ele não quis que eu fizesse campanha, o resto da cidade com ele, ele falou, Alain, fica só na região alta, lá, e de fato, a Zeresma mostrou, nós ganhamos a eleição, na maior parte das urnas, na parte de cima, e perdeu o resto da cidade, então, de fato, ele estava certo, para mim, ficar quieto em cima, que ia ganhar, foi 13 urnas, de 3 urnas a 10, nós ganhamos, algumas por, uma quantidade maior de votos, outras muito próximas, teve o empate no SESEC, né, não sei se foi 90, a volta a 90, então, hoje, gente, hoje, hoje é muito clara as coisas, Reinaldo, então, é, e assim, eu não tive muita oportunidade, assim, foi uma campanha, praticamente, assim, eu não tive muita oportunidade de sentar com o Toninho, de conversar, de ampliar, eu percebi que algumas assessorias velhas, blindaram o Toninho, para mim, entendeu, não me deram muita oportunidade, para poder, fazer, eu não fiz um vídeo com o Toninho, não tem um vídeo meu junto com ele, assim, falando, expressando, entendeu, eu fiz um vídeo na Vila Ideal, cara, um vídeo maravilhoso, eles cortaram um vídeo de 4 minutos, e fez ele de 30 segundos, entendeu, então, eu, para mim, eu acho que queriam perder a eleição, e eu estava com muita, muito otimismo, muita vontade de ganhar a eleição, muita vontade de trabalhar, até mesmo, para calar os críticos, que achavam que, ah, o Toninho vai te, vai te apagar, e vai te matar lá dentro, ele fez com o Paulo Félix, não sei o que, fica, eu não vi demais isso, falei, não, Toninho vai cumprir a palavra dele, ele tem que ser homem, eu peguei na mão dele, então, eu acho que na vida, a gente só conhece as pessoas, Reinaldo, quando você convive, uma coisa, você ouvir falar, outra, você conviver, eu nem posso falar que eu conheço o Toninho Pinheiro, porque eu não convivi com ele, eu tinha oportunidade de entrar, falei, não, vou conviver se eu ganhar a eleição, que aí nós ia ter mais tempo, encontrar mais vezes com ele, tal, e a campanha é muito rápida, não dá nem para você tomar café direito, né, eu acredito que foi uma falha também do Toninho, ter demorado, decidir se ia vir candidato, quem ia ser o vice, aquela coisa de última hora, isso também prejudicou muito, na meu ver, entendeu, aí deu expectativa para o Marcinho Gross, deu expectativa para a Fabinho Araújo, para o próprio Edilson Vieira, que depois saiu, levou uma renca com ele, não foi nem ele que quis levar, mas a revolta dele, automaticamente levou os mais próximos, e para mim, está dentro desses 12 mil votos aí, bom demais a quantidade, na hora do racha, e aí eu falo, foi uma boa parte também, o Edilson fala que não cumpriu com ele, que isso aqui, eu saí mesmo, não fiquei, de fato, ele foi muito ético, ele não foi para a rede social bater no Pinheiro, brigar com o Pinheiro, mas ele retirou o dele da reta, eu falei, eu encontrei com ele depois, eu falei, Edilson, eu não tenho nada a ver com o combinado, saiu de Pinheiro, eu fui feita uma proposta para mim, eu não perguntei se tinha algo para você, até me estranhei, que no meio da campanha, você não participou, depois eu fiquei sabendo, que ele ficou muito chateado, que ele queria ter sido vice, apresentou uma proposta, o Toninho não aceitou, então política, cara, está muito, eu não tenho rabo peso para falar isso aqui, porque, não devo nada a nenhum deles, nenhum desses caras, que eu falei aqui, então, respeito todos eles como liderança, e se houve combinados entre Edilson e Pinheiro, pelo menos o que o Toninho, o pessoal fala, não é o que o Edilson fala, o Edilson fala uma coisa, que o Pinheiro desmente, não, não tinha isso não, é se o nome estivesse bem, papapá, aí o Edilson fala, não, meu nome era para ser o nome, aí fica essa briga, que eu não vou entrar nisso, né, eu tive a oportunidade, abracei ela, não fui vitorioso, no sentido de ganhar a eleição, mas saí muito vitorioso, pelo aquilo que eu entreguei, pelo aquilo que eu pude fazer, né, e graças a Deus, o nosso nome hoje dentro da cidade, é um nome respeitado. Bacana demais, Alan, agora Alan, queria que você falasse para a gente também, um pouquinho assim, dos bastidores ali, da política, né, você já conhece muito ali, e, como eu falei, conversei com o Daniel Sérgio, aquele dia também, no nosso bate-papo aqui, foi comentada, a situação de vocês três, falando da música, Beto Alegria, e Daniel Sérgio, que era até chamado de Três Mosqueteiros, né, então, assim, o que... Nós colocamos muito terror, viu? É, o que foi, na verdade, você, como foi a quebra, de acordo seus? Então, vamos lá, quero mandar um abraço ao amigo Daniel Sérgio, é um cara que eu tenho uma admiração muito grande, amigo, a esposa, os filhos, né, frequenta a casa deles, frequenta a minha casa, mas a política, a gente tem que ser verdadeiro, né, de fato, nós tínhamos um projeto, conseguimos aí, pela primeira vez na história, três vereadores se uniram para poder fazer um deputado, buscamos recursos de fora, que foi através do Marcelo Alvo Antônio, e conseguimos, o fato, nós fomos vitoriosos, porque nós fomos majoritários com o federal, temos aqui quase sete mil votos para o Marcelo Alvo Antônio, e dentro de Birité, quase nove mil votos para o Beto Alegria, foi oito mil e cacetada, né, ganhamos da máquina também, que o Paulo Térez teve oito mil e pouquinho, e diferença foi, acho que trezentos ou quatrocentos votos de diferença, só que da máquina, a máquina, com funcionário, com vereador ajudando, por três vereadores fazer essa façanha, e juntando tudo, o Beto teve aí treze mil e trinta e dois votos, viajamos para algumas cidades, então o projeto estava bem alicerçado, qual que era o combinado? o Reinaldo, era ajudar o Beto, o Beto não seria candidato a vereador pelo PTC, eu viria pelo PTC, ou pela chapa do prefeito, como vereador da ponta, para poder fazer no mínimo dois vereadores, e o Daniel Sérgio estava construindo para ser o vice dele, isso estava muito claro, só que no meio do caminho, o Beto começou a pensar, pô, mas se o Daniel não for o melhor vice, talvez tem que ser um vice que tem dinheiro demais, pode ser um vice que tenha mais influência, e do outro lado, meu amigo Daniel Sérgio também falhou, porque para algumas pessoas o Daniel Sérgio chegava, não, talvez eu possa ser o prefeito, e não era isso que o Beto tinha acordado, e que nós tínhamos acordado, por mais que fosse o melhor nome, mas o projeto inicialmente estava pronto com o nome do Beto, então não tinha motivo ali para poder lançar o meu, ou do Daniel, era o momento de esperar, eu acredito, então eu estava muito tranquilo, porque eu não era candidato a vice, nada disso, porque estava como vereador da linha de chapa, de frente, e o combinado era, como era para o segundo mandato, eu virar o secretário de governo, para poder dar a opção mais para vereadores subir, então se eu fizesse dois vereadores, e virasse o secretário da prefeitura, junto com o Beto e o Daniel, o terceiro supleito subia, então é para você ver, o negócio ia ficar muito bom, ia ficar um, aí, ou seja, a chapa era linda, só que eu comecei a perceber o Tendis moronando, a partir do momento que o Beto começou a fazer reunião separada, com o Tião Araújo, eu não participei de uma reunião, assim, acho que foi uma só, bem no início, para deputado, que ele reuniu os candidatos a vereadores, depois da eleição, eu não participei de mais nenhuma reunião de candidato a vereador, eu já percebi que tinha uma coisa estranha, que eu estava muito ocupado, trabalhando, né Reinaldo, enquanto ele estava na política, eu estava trabalhando, esse foi meu erro, eu tinha que ter ficado mais atento, o que estava acontecendo, aí, o Daniel Sérgio, muitas vezes falava, não, realmente não, o Beto está muito devagar, e de fato, o Beto perdeu a eleição em 2018, o Beto foi, disse ele que foi pagar as contas dele, o Beto tem que trabalhar, acho que ele só ia na Câmara, eu comprei a tabela, porque ele não estava trabalhando de fato, e nós percebemos realmente, como é que ele quer ser prefeito, o cara está devagar demais, como é que vai ficar, parece que ele já estava, ele já estava preparando o golpe, porque 2019, Beto Alegria, ninguém viu Beto Alegria, por onde passou, né, você não viu Alegria nenhuma na rua, então, ou seja, eu falei, não, tem negócio estranho, eu falava, Daniel, o Beto está muito sumido, e nós cobramos Beto, você tem que aparecer, você é nosso prefeito, papapá, aí no final de 2019, no meia de 2019 para 2020, o Beto começou a dar um, um gászinho, até demonstrou uma reação de virar a oposição do Willian, nós já estávamos com essa linha, teve vídeos dele, inclusive, falando que estava sendo ameaçado de morte, o tempo estava feio, e não teria o Beto, inclusive, se o Willian encontrava com a gente, falava mal do Beto, e muito mal, e chegava com o Beto, o Beto também quebrava o pau com o Willian, e o Daniel, e aquela coisa toda, e quando foi, setembro de 2019, tivemos uma reunião, que nós reuníamos toda semana, coisa de sair da minha casa, três horas da manhã, quantos cafés a minha esposa não fez, nada quanto café, porque tomava um café, batia papo, falava de política, deixava de dormir, então saía até madrugada, e aí, um certo dia, vamos fazer uma reunião, o Daniel, vamos fazer uma reunião com o Beto, porque ele está muito devagar, esse final de 2019, nós temos que dar um jeito, um upgrade, porque não vai dar não, e eu me surpreendi, porque eu sentado na reunião, e falo isso com toda tranquilidade, porque se o Daniel não teve coragem de falar, e o Beto também não tem, eu tenho, nós reunimos três, ali foi crucial, que o Daniel Sérgio vira e fala com o Beto, ó Beto, eu vou caminhar aqui com o meu grupo, você caminha para lá, lá na frente a gente junta, eu olhei aquilo ali, falei, porque olhando para os dois, sério gente, vocês vão fazer isso, vocês vão quebrar o grupo, o Daniel, não, só para mim fazer o trabalho, o nome, aí o Daniel bateu, o nome que estiver melhor, o prefeito, o Beto, não, espera aí, aí nesse ponto o gordinho, meio que surtou, foi, não, não pode ser assim não, tal, mas se você deseja sim, beleza, e aí, a reunião salda ali tensa, aí veio outubro, quando foi novembro, o Beto, sentei com o Beto, foi o Beto, e aí, não vamos fazer, não sei, não correr atrás, porque o ano que vem, já é ano eleitoral, eu tenho que olhar essa questão partidária, um grupo, como é que eu vou ficar, porque eu tenho um mandato para manter, cara, tem que correr atrás de investimento, meus projetos, aí o Beto almoçou comigo, eu falo isso com muita equilidade, porque ele sabe que é verdade, se ele estiver vendo, ele sabe que é verdade, o último almoço, foi do lado do posto de gasolina ali, no BH, e, eu falei com ele, eu preciso de ajudar, me ajudar na minha captação, da lei romanê, que eu estou brigando desde 2019, ele, ah cara, eu vou olhar uns, uns investimentos aí, e vou ver se te ajudo, não me procurou mais, ah, ou seja, ele praticamente bateu na minha mão, que ele não tinha condição de me ajudar, ele fala para outras pessoas, que eu já estava fechado com o Pinheiro, mas ele próprio, ligava para o Nilcim, para o povo da Ione, para eles poderem me ajudar em alguma coisa, com o exame, ele estava querendo me jogar no colo dos Pinheiros, para ele ficar livre, porque o Daniel já tinha ido, e de fato, gordinho é muito bom, ele articulou muito bem, porque eu me aproximei da Ione, na época do empréstimo, me aproximei mais ali, não tinha contato nenhum com o Pinheiro, quem me colocou praticamente na situação, próximo de Pinheiro, chama-se Beto na alegria, porque eu não conversava com nenhum deles, nem com o Edilson Vieira, eu tinha batido papo, assim, a não ser, muito tempo atrás, que eu toquei numa festa, no sítio dele lá em Esmeralda, muitos anos atrás, só vinha falar, vi se Edilson, eu lembro quando era criança, mas fora isso, eu não tinha contato com Edilson, e aí, rapaz, o negócio encadeou, pra quê? O Beto, viu a oportunidade, que ele não poderia ir me ajudar, ficou calado, não me retornou, nem que sim, nem que não, só falou assim, ah lá, eu vou tentar, mas tá difícil, foi beleza, mas na frente vai dar, não tava desesperado, né? Passou, quando foi dezembro, entrou o final de ano, festa, quando foi na virada do ano, eu fiquei sabendo que o Beto reuniu com o Ilha Parreira lá no Bigalão e fechou a conta, então pra mim, eu acredito que foi orquestrado, aí eu tô colocando a, a linha cronológica, que a partir do momento que ele já tava vulnerável, o Daniel Sérgio fala que vai caminhar, por mais que o Beto não tenha interpretado, o Daniel Sérgio pode virar e falar, não, eu não quis dizer isso, eu quis dizer que eu ia fazer meu grupo, mas nós íamos unir, mentira, o Daniel Sérgio falou que ia montar o grupo, ia fortalecer, e de uma certa forma, o Daniel Sérgio queria virar prefeito, e se ele vesse que o nome do Beto tava mais fraco, ele ia querer se despontar, e ele tem todo o direito dele, porque é direito dele de cidadão, eu só acho que isso, deu impulsionamento pro Beto tomar a decisão, de ir lá se vender pra gestão, porque quando o Beto, senta com o Ilha Parreira, ele não me comunicou nada, o Alain, você tá com o Pinheiro mesmo, você vai caminhar aí, se você for, se ele tivesse sido homem de fazer isso, Reinaldo, eu falaria que, ó, ele tomou a decisão que foi melhor pra ele, mas o Beto não fez isso, ele, ele, orquestrou, muito bem, ele é um maestro, na hora que ele viu a brecha do Daniel ali, meio cabeleando, e, opa, o Alain aqui, eu enrolo na coberta mijada, e depois eu vejo com ele, só que ele se enganou, porque eu tava conversando sim, dialogando com o Pinheiro, mas eu não tinha fechado nada com eles, porque a eleição seria de um ano subsequente, e, de fato, depois que o Beto bate o martelo, eu fiquei praticamente sem grupo, então, por que não conversar, por que não resolver uma demanda, muitas e muitas consultas, eu consegui resolver através do gabinete da Ione, me aproximei, e, de fato, na hora do Toninho dar uma decisão, eu era mais próximo da Ione, do que do próprio Perim, do que do próprio Toninho, o meu contato era mais através da Ione, do gabinete dela, e do Nilsin, que é uma referência aí, do lado deles, que eu tenho um grande respeito, então, a ida do Beto pra lá, quebrou essa questão da terceira via no meio, partiu lá no meio, porque quando o Beto vai, ele é o nome, e, infelizmente, nós estávamos errados, trabalhando em cima de um nome, nós não estávamos em cima de um projeto, esse foi a nossa falha, porque se fosse isso em cima de um projeto, nós tínhamos conseguido manter, quando depois o Daniel Sérgio tentou manter, eu tentei ajudar, lancei meu nome também para poder fortalecer, para virar pelo menos um vice dele, porque ele tinha partido que dava fundo, partidário, e no final, tomou o golpe do Marcelo Alvaro Antônio, que é o mesmo que nós ajudamos em 2018, e ele foi lá e mandou dar a canetada no Daniel, então ele acabou de matar a terceira via, e o Marcelo Alvaro Antônio, com acordos bem diretos com o Ilha Parreira, inclusive a ex-esposa dele, funcionário da prefeitura, fora os outros acordos que estão bem rasgados aí, que é acordos aí de coisa de terreno aí, que estava precisando melhor, que resolveu para eles, lá do túnel clube, e aí vendeu a terceira via, né, para o Ilha através ali também, porque o Daniel Sérgio se viesse, mesmo que não ganhasse, arrastaria uma boa parte dessa turma, que estava com o Beto, ele falou, não, o nome mantém, mas, infelizmente, com a quebrada do Daniel Sérgio, também, eu fiquei, sabe quando você fica sem nada? Então, como diz o meu amigo China de Freitas, o Alain foi escolhido, de fato, eu fui escolhido pelo Grupo Pinheiro, mas para ser escolhido, você tem que ser alguma coisa, ninguém escolhe coisa ruim, então, de fato, eu concordo com ele, que ele fala assim, você nunca escolheu, você foi escolhido, não, de fato, eu fui escolhido, e eu aceitei a escolha, uma coisa quando você é escolhido, ele fala, não, quero isso não, mas eu aceitei a escolha, então, eu também escolhi, escolheu eles primeiro, e foi isso que aconteceu, muito triste, porque o grupo estava crescendo, as pessoas que não queriam, nenhum dos dois grupos mais, que, de fato, eu falei lá atrás, quando eu não queria Pinheiro, porque eu estava coeso com esse grupo, e quando eu dou a palavra, eu dou a palavra, Reinaldo, eu estava com eles, mas no meio do caminho, um se vende aqui, e o outro, infelizmente, não conseguiu segurar o partido, então, assim, o Daniel tinha a palavra com o Maico, de não sair candidato a vereador, e ele não veio candidato a nada, né, foi uma fase muito difícil, na vida do Daniel Sérgio, né, entendo, estou abrindo essa questão aqui, da ação dele com o Beto, porque foi a pura verdade, isso é o meu, minha linha de pensamento, que foi a brecha, que o Beto achou, por mais que o Daniel Sérgio, tivesse a intenção, de caminhar como vice, mas quando ele fala, que vai caminhar aqui, separado, para fazer grupo, o Beto entendeu o que? Opa, os caras estão querendo virar prefeita, então, já era, se eu não fechar nada aqui agora, na frente, eu vou, eu vou para, naquele lugar, e aí, depois o Beto veio com desculpa, que fechou, porque estava muito endividado, que estava, a giota batendo na porta, que não justifica nada, para mim, vender o povo, ele pagou as contas dele, e vendeu o povo, a alma do diabo, do povo, a alma do povo, do diabo, porque quem paga o pato, dessas escolhas, é o povo, é o povo, Reinaldo, olha aquela madureira, parece que tem um câncer, naquela rua, gasta-se milhões, você vai lá agora, já está remendada, então, essas conivências, na porta da casa dele mesmo, está lá, ele vê, quem paga isso, é o povo, é um câncer, da política, essas ações, na hora que a pessoa, pode tomar uma decisão, e ele nunca se abriu, para mim, ou para outras pessoas, que estavam mais próximas, que estavam passando por essas situações, porque dever, todo mundo deve, agora, tomar decisão, para poder, se beneficiar financeiramente, o seu grupinho específico, como está acontecendo agora, o grupo dele está tudo lá, a turminha, mas os principais, que caminharam com ele, nem sequer foi comunicado, e a saída para lá, quem deu para ele, os oito mil e tantos votos, aqui em Berité, porque tem de Lindeia também, dois mil Lindeia, tem Betinho, então os caras que não pegou, os caras que fizeram, o nome dele crescer na cidade, nem sequer, foram comunicados, da decisão, então a minha chateação, não foi o Beto, ter ido caminhar com ele, foi ele não ter tido, caráter de falar, que de fato, ele queria aquilo ali, e queria beneficiar, porque nós ia querer saber, quanto que foi, como é que foi isso aí, todo mundo sabe, que tem ninguém trouxa, mas recebeu uma boa grana, pagou com certeza, as contas dele, e está aí, agora é candidato a estadual, espero que o povo, dê o troco nele, nas urnas, simplesmente eu peço isso, nada contra você, Beto Alegria, mas o povo tem que dar, tem que dar o troco, Reinaldo. Pelo demais, realmente, política é uma coisa, muito séria, agora, uma pergunta, que não quer se calar, que você já tinha, mais ou menos, comentado para a gente, pretende, as eleições, desse ano também? Então, Reinaldo, tomei a decisão, não foi fácil também, porque a primeira coisa, que as pessoas pensam, é o cara tem que candidatar, é deputado estadual, que é mais fácil, só que eu já vi, candidato estadual, perdeu com 50 mil votos, com 40 mil, com 60 mil, por causa de questão de legenda, por um estudo, e estratégico, a gente tem uma equipe, tem uma galera, que está com a gente, trabalhando nos bastidores, a gente decidiu, vir em federal, deputado federal, por que dessa escolha? Principalmente, pelo cenário, que a gente vive hoje, nós precisamos de mais deputados federais também, representando o nosso estado, não é só a cidade de Bereté, nós temos aí, inúmeros problemas, para serem sanados no estado, e que depende de pessoas de fibra, para poder ir lá, para brigar, para poder realmente, atrair aquilo que importa, eu que sou da área social, por exemplo mesmo, fazer essas parcerias com as cidades, com emendas que fortaleçam a questão cultural, inclusive, ajudar as câmaras, uma coisa pouca que eu vejo, o envolvimento da Câmara Federal e Estadual, com as câmaras municipais, pouquíssimo, então, é um sonho, é um objetivo também, é, pleitear esse cargo, para de uma certa forma, começar a adentrar as câmaras, começar a mostrar aos vereadores, a função deles, por exemplo, se eu mando uma emenda, no nome do Reinaldo Vereador, da Antonieta, e do Juvenal, está nos seus três nomes, a emenda, vai beneficiar, não sei quantas famílias, de várias regiões, só que tem que passar pela Prefeitura, você tem dúvida, que essa emenda vai ser paga, porque são três vereadores brigando, só que não, qual que é o erro, que esses caras fazem, manda a emenda, para o prefeitinho do coração, quantas emendas, o William Paeira recebeu, nesses últimos quatro anos, ou seis anos, de outros deputados, que nem sequer sinto o nome deles, e tem dinheiro deles aí, dentro da cidade, mas não tem ninguém para cobrar, então, a minha, meu principal objetivo, como deputado federal, é atrair todos esses recursos, essas emendas, que eu ultrapasso os 15 milhões, juntando com as emendas impositivas, para poder atrair, fazer as câmaras municipais trabalhar, porque o dinheiro, que vai para a Prefeitura, tem que ser fiscalizado por elas, de que vale eu mandar, 100 mil reais, 200, 1 milhão de reais, você não tem ninguém para olhar, se ele está sendo gasto, de uma forma eficaz, e o que faz isso, chama-se vereador, então, o deputado, ele tem que ter o vereador, do lado dele, não é o prefeito, porque hoje em dia, é assim, o prefeito, vai me dar tantos votos lá, aí o cara, a primeira coisa que ele faz, é marcar um almoço com o prefeito, ele não marca um almoço com o vereador, porque o vereador é muito pequeno, para ele, não para mim, que passei por lá, e sei da importância do vereador, inclusive, sou autor, acho que a primeira vez, na Câmara Municipal de Berité, alguém apresentou emenda impositiva, porque a procuradora nunca tinha ouvido falar, e muito menos o presidente da Câmara, que é o quê? Nós temos aí a LDO, que é a lei de direitos orçamentários, que é o quê? Para o leigo que não entende, é como é que vai gastar seu dinheiro, como é que vai gastar o dinheiro da prefeitura? E aí você tem ele todo ano, papeladas e papeladas de todas as áreas, com os orçamentos, vai gastar 500 mil aqui, 100 mil disso daqui, o dinheiro do Fundeb, já tem que pagar o professor aqui, e pá pá pá, o funcionário público, e no final dá lá todo aquele orçamento, porém, o vereador, ele não tem poder nenhum, de falar assim, eu mandei fazer, ele fala assim, eu indiquei, aí hoje o poder que o vereador tem, é só de indicação e de briga, se ele brigar e conseguir, através da briga dele, da mobilização resolver, então hoje, quando o cara coloca lá, na emenda da LDO, 300 mil reais, para poder arrumar a rua tal, 400 mil, para poder reformar o posto, o prefeito pode simplesmente, passar a caneta, não, que 400 mil, só que eu vou por 50, porque ele é detentor da caneta, mesmo que a emenda passe, o prefeito, ele consegue burlar ali, e fala, não, eu não tenho condição de gastar isso aqui, não, ele justifica, na prestação de conta, agora, a emenda impositiva, é 1,2 do orçamento, que hoje daria, mais 5 milhões a mais, para a Câmara, para quê? Aí o presidente da Câmara, na sua organização, organizaria esses valores, por cada vereador, aí o Reinaldo, vereador, poderia pegar, por exemplo, e falar assim, não, eu estou mandando, 300 mil, não sei se daria isso tudo, porque por 15, não sei qual matemática sabe, vamos colocar aí, eu estou mandando 150 mil, para reformar o posto de saúde, de fato, o vereador mandou, aí o prefeito, não teria como voltar, porque ele já está, mandando dinheiro para lá, não é o prefeito, que está mandando, porque hoje o vereador indica, o vereador vai lá e faz, quem ganhar palma é o prefeito, não é o vereador que indicou, com a emenda positiva, não, o vereador pode mandar para a instituição, social, pode ser para as associações, pode ser para grupos, que estejam organizados, com a documentação necessária, inclusive, essa questão do fundo cultural, ele poderia encaminhar, parte desse dinheiro, para a secretaria de cultura, para poder utilizar nisso, e a outra metade, esse 1,2, é obrigatório, você gasta na saúde, apresentei, tem, ficou assim, o pessoal ficou assustado, isso pode, isso pode, porque eles não sabiam, mostrei onde, inclusive contagem tem, muitos não sabem, mas contagem, é coisa de quase um milhão, por vereador, por ano, que ele pode mandar, ou seja, gente, Birité está muito atrasado, Reinaldo, mas aí o prefeito, manda na câmara, o que aconteceu? Nem na CCJ, passou a emenda positiva, vereador, Oswaldo Sorriso, que foi reeleito, depois da aceitação do Michel, e gosto muito dele, mas era para o mandato também, que é o vereador Giló, votou contra, não passou nem pela comissão, pela CCJ, eu era o relator, só teve meu voto, só teria, votação completa, se eu falasse assim, estou votando 75 milhões, era uma das propostas, você votar no 75, não ia deixar passar, mas eu sei que ele ia vetar, porque ele não concordava com ela, porque eu estou tirando do orçamento dele, 5 milhões, e mandando para a câmara controlar, a mais, então, vereador em Birité, para de fato, ter autonomia, ele tem que, deveria, tem que ter, já passou da hora de ter emenda impositiva, e agora, o presidente da câmara, enquanto for amiguinho do prefeito, esse tipo de projeto não passa não, Reinaldo, porque isso dá poder para o vereador, isso valoriza o vereador, inclusive de oposição, e o prefeito, vaidoso, ele não quer isso jamais, ele quer que o vereador continue comendo, na mão dele, como come hoje em Birité, infelizmente. Felizmente, né, Alan? Agora, para a gente finalizar aqui, porque o papo está bom demais, na verdade, a gente quer falar, é muito. Partiu de um, parte de dois, né? Arruma um cara que fala, apaga dois comunicadores, junto a isso. Deus é bom demais, os outros eu ficava assim, cara, vou editar esse vídeo aqui, o vídeo, será que vai dar até uns 40 minutos, uns 30 minutos, porque aqui a gente vai soltando, deixa livre, né? Não, vai ficar na íntegra, vai dar um... Vai ficar na íntegra aí, sem corte, sem nada, porque aqui... Mas é porque é muito assunto, muito assunto. É uma oportunidade que nem todos têm paciência também de ver. É verdade. Né? Às vezes é importante fazer esses cortes, porque as pessoas, às vezes, não têm paciência de ver, agora, ainda mais com o TikTok aí, com menos de 10 segundos de vídeo, 20 segundos, as pessoas estão cada dia, mas sem paciência, né? Mas... Na verdade, quem vai assistir são as pessoas mesmo envolvidas com a política, que quer ver mudanças, que gostam da cidade, que quer entender o processo, quer entender a história e quer conhecer realmente as pessoas que estão em linha de frente ali com a cidade, né? Claro, claro, no fato. Agora, amadores mesmo não estão muito afim disso, não. É verdade. Palavra final aqui para a gente finalizar, Alan, uma mensagem aí para todos que estão nos ouvindo aí, nos assistindo aí pela... Ô, Reinaldo, a palavra que eu tenho hoje, final, chama-se oportunidade, né? As pessoas precisam de oportunidade, tem muitas pessoas precisando de oportunidade de mostrar o que ela sabe fazer, né? O que ela tem ali como talento, seja da música, seja de querer trabalhar, eu acredito que hoje o povo, ele precisa realmente dessa palavra na vida deles. Tem muitas pessoas morrendo de depressão, de outros problemas, porque não tem oportunidade. Mas a oportunidade, ela começa primeiro da gente em querer e dos governantes de oportunizar, né? seja o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso à cultura, ao esporte, que muito se fala na política, mas não adianta eu falar assim, mais saúde, mais educação, mais não sei o quê, se eu não dou oportunidade para a pessoa usar. Às vezes eu tenho até muita educação, às vezes eu tenho até muito esporte, mas se eu não oportunizo as pessoas a estar ali, não serviu de nada o meu trabalho. Então, a palavra final que eu deixo para todos os internautas, meus conterrâneos de Ibirité, a todas as regiões metropolitanas que nos acompanham, é a palavra oportunidade. Precisamos tanto de ter como de dar oportunidade, seja na política como seja na vida. Bacana demais. Então é isso aí, meu amigo, minha amiga, nós estamos finalizando aqui, mas eu quero deixar um grande recado para você também, para você se infiltrar mais nos assuntos políticos da cidade de Ibirité, conhecer mais os bastidores, conhecer, na verdade, não o marketing que muito é mostrado nas redes sociais, porque a realidade, como eu sempre falo, a realidade é cruel, a realidade não tem dor de ninguém. Então vamos viver a realidade, vamos correr atrás dos nossos direitos, nossos objetivos, conhecer de cara, de frente, as pessoas, porque como nós tínhamos falado desde o início, Alan, muitas pessoas falam mal da gente e as pessoas acreditam mais no que as pessoas falaram ao nosso respeito do que chegar até nós e conversar e conhecer. E a coragem, e a coragem. Né? Infelizmente. Então que vocês possam se familiarizar mais com a política, familiarizar mais com a cidade de Ibirité e é isso. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Abraço. Renato, só esquecemos de falar, você que não conhece a Academia Cultural Comunitária, fala um pouco, fala mais de política. Pode ficar à vontade. Mas a ACC, gente, está situada no Duval de Barros, nós somos um núcleo cultural que é privado, não é público, se eu falo público, porque não tem verba pública, né? Caso a gente venha fazer a captação da Lei Rouanet, vai ser prestado conta das pessoas que estão usufruindo dela. Até então, a gente está captando aí, você que é empresário, quer deduzir seu imposto de renda aí, pode nos procurar também que a gente está à disposição, né? A lei está aprovada, nós temos ainda esse ano para captar. Então lá nós temos aula de violão, de teclado, balé, temos capoeira, temos um espaço maravilhoso para evento, nós temos o forró da melhor idade, que é terça, sexta e domingo, que graças a Deus está bombando, um abraço para os meus idosos que estão com a gente toda semana, já virou uma família, porque sempre tem gente nova ainda, mas quem vai, geralmente volta de novo e vira na família. É, então, assim, e no sábado a gente tem eventos aleatórios, nós vamos ter agora o Cretinos Rock Fest, todo segundo sábado nós temos o Rock and Roll, já está fechado com a turma e os outros dias também liberado para outros tipos de eventos. Então você que quer conhecer, vai lá no Instagram, na Academia Cultural Comunitária e no Facebook, Alan Fernandes ou Alan da Música, que você vai ficar por dentro de tudo que acontece lá. Bacana, artistas de Birité, De Birité, de região metropolitana, um abraço para o meu amigo maluquinho que é o nosso pupilo lá de nosso povozeiro lá, que é de Birité, um excelente artista, o Daniel, o Dinei, nós temos o Gerlande, temos o Mr. Ball, temos o Léo e seus teclados. Gente, é um monte de gente bacana, e as bandas de rock, cretinos e calhordas, a banda Scanners, cara, é muita gente. Se eu for citar aqui, banda cheia de mania do meu amigo Géder também, então tem muita banda boa em Birité. Demais, Birité é um palco, né? Então esse é meu amigo, minha amiga, eu sou o Reinaldo Rodrigues e essa é a sua R2 News. Você sempre na frente. O Reinaldo Rodrigues